Bem, muito boa tarde, aqui em Irani, Garopaba SC Notícias, com mais uma maré cheia em Garopaba aí. A maré está bastante cheia aí nesta tarde, os anjos dos pescadores aqui, todos tomados de água, né? Olha aí, olha aí a maré invadindo tudo aqui nos anjos dos pescadores. Simplesmente faz dias aí que a maré não dá trégua para os pescadores aí para a praia aqui no centro de Garopaba. A maré realmente, todos os anos a gente percebe que nesse período do ano nós temos maré alta constantemente. Mas esse ano aí, tem dias aí que até dá uma trégua, mas alguns dias aí a maré realmente bate e bate firme aqui no rancho dos pescadores aí. Aqui para o lado da avenida, aqui na praia, nós não temos faixa de areia. Vocês percebem aí que não tem faixa de areia. Simplesmente a maré está tomando conta de tudo. Hoje tem aqui uma neblina forte em Garopaba. Vocês que costumam ver aí sempre o sol bonito aqui. Olha aí, tudo isso aqui é água hoje, galera. Que coisa, hein? Aí galera, olha essa água aí. Olha como ela invade aqui os ranchos aqui dos pescadores. A maré vai rancho adentro. Ainda bem que as embarcações, né, estão presas. E essa maré alta, essa ela é bem prejudicial aos pescadores. Por quê? Porque ela é lenta. Não é aquela maré alta com ondas fortes como a gente já mostrou pra vocês. Apesar de ter ondas, né? Apesar de ter ondas. Mas não é aquela forte que vem e aí fica aí uma meia hora. Não. Uma hora. Essa aqui ela é constante. Ela é constante. Tudo isso aqui onde a gente está é faixa de areia. O que não acontece hoje, né? O que não acontece hoje. É interessante que quem caminha aqui no verão, né? Sabe que aqui é só faixa de areia. É uma faixa de areia grande. Como a gente falou pra esses dias, nós filmamos aí. Tinha quase 60 metros de faixa de areia. Mas daquele dia pra cá, a coisa começou a encher. De vez em quando, a maré dá uma vazada, né? É a vazão da maré normal. Mas aí daqui a pouco ela vem com toda sequência de ondas, né? Uma sequência de ondas aqui. Trazendo preocupação pros nossos pescadores, né? Como eu disse, ainda bem que não é com vento. Porque se fosse com vento, até pra ficar aqui seria difícil. Mas é que essa água, essa maré alta, como ela está, essa maré alta é que prejudica, né? Que prejudica porque ela vem batendo lentamente aqui nos ranchos dos pescadores. Olha só como está nesse momento aqui, na outra metade da praia. Olha aqui, galera. Olha só como está. Por isso que eu repito, essa maré, ela é mais prejudicial do que aquelas que vêm repentinamente com vento. Essa ela é muito prejudicial, porque ela vai cavando lentamente. E não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Essa é a natureza, né? A natureza buscando o seu espaço. É isso que acontece. A natureza buscando o seu espaço. Olha só, pessoal. Eu estou aqui dentro de um dos ranchos dos nossos pescadores. Olha aí. Estou dentro do rancho aqui, do nosso amigo Kiki, o Jandir. Só pra vocês verem aí, ó. A amarela, ela vem entrando pra dentro do rancho. Tudo cavado aqui, ó. Ela agora até deu uma vazão lenta, mas olha só como está tudo cavado aqui. As embarcações presas, amarradas. Essa canoa aqui, a Nossa Senhora da Boa Viagem. Essa canoa aqui, ela tem até uma espécie de uma plataforma, né? Pra ficar mais protegida, né? São embarcações de histórias em Garopapo. A gente está aqui bem no cantinho da praia, quase. Aqui no centro histórico, né? As embarcações, vocês percebem aí que elas estão... Eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Elas estão todas aqui ancoradas, né? É melhor ela ficar na água ancorada do que ficar nos ranchos. Claro que muitas ficam nos ranchos, por isso que elas ficam amarradas. O tempo hoje aqui está desse jeito aqui. Pela manhã nós tínhamos sol, mas agora à tarde não. Está tudo fechado aqui em Garopapo. E a maré subindo. É, pra quem conhece bem aqui, sabe, né? Isso aqui é tudo faixa de areia. Mas a gente sempre fala, né? A maré, a natureza, procurando seu espaço de novo, né? O homem vai tomando conta de tudo, mas a natureza, ela sempre reclama e vem buscar o que é dela. É assim que acontece mesmo aqui, ó. Não é só aqui em Garopapo, né? No mundo inteiro está assim, né? As marés estão subindo, né? Subindo. São fenômenos da natureza que vão acontecendo e muitas vezes o homem não se atenta pra essas situações. Algumas pessoas, né, às vezes nos fazem comentários, né? Com relação a essas situações das marés. Algumas têm realmente nos chamado a atenção, né? De alguns comentários, né? Sobre a falta de atenção do ser humano ao que está acontecendo na natureza. A gente, algumas pessoas realmente, elas trazem assuntos, comentários bem técnicos e que tudo contribui, né? Mas é claro que, no geral, a preocupação é grande. É claro que nem todos nós, né, temos conhecimentos técnicos, mas todo comentário, seja técnico ou não, Então, isso a gente vai avaliando, né? Vai avaliando e sempre procurando trazer a público, né, essas preocupações. A gente trazendo essas imagens, como está acontecendo agora aqui em Garopaba, nesta sexta-feira, né, 9 de julho, Isso é pra realmente, de certa forma, chamar a atenção, chamar a atenção, né? A gente sabe que muitas pessoas têm pontos de vista, as pessoas têm pontos de vista diferentes das situações. Mas que isso sirva, né, de alerta, de alerta às autoridades. Quando eu falo das autoridades, não estou falando das autoridades aqui de Garopaba, não. As autoridades mundiais, né, as autoridades mundial, né, a nível de mundo. A nível de mundo. Porque as autoridades, realmente, a nível de mundo, elas se preocupam um pouco com o que a gente precisa. E o que é que a gente precisa? A gente precisa da natureza. E a natureza está reclamando aí, faz tempo. Faz tempo. Porque o homem simplesmente vai fazendo o que quer, né? O que quer, o que acha que deve fazer e ponto final. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Está certo? Como eu já disse, todos os anos nós estamos aí acostumados, todos os anos, nesse período do ano, nós temos maré alta, ressaca, mas também chama a atenção quando no verão, como nesse ano, no verão deste ano, nós tivemos aí dias com ressaca, maré altíssima aqui em Garopaba. E não só em Garopaba, hein? Nós temos aí problemas, no geral aí, em outras praias também. Em outras praias também, né? Nós temos aqui praias em Floripa com problemas, seja às vezes até, tudo isso faz parte. Por exemplo, as dunas aqui em Garopaba, elas estão também invadindo a estrada. Lá nos ingleses, essa semana, lá nos ingleses do norte da ilha, em Florianópolis, mostrando lá casas, sendo quase que soterradas pelas dunas. É a natureza gritando, né? É a natureza dizendo que deu, está na hora de retomar o processo. Porque o ser humano realmente está desrespeitando demais a natureza. Bem, está aí, galera. Está aí. Nosso objetivo, como a gente falou aqui, é realmente mostrar a ação da natureza. A natureza que está, aos poucos aí, reclamando dos maus tratos que ela vem recebendo do homem, né? Está certo? Espero que vocês tenham curtido. Se é novo aqui no canal, clique aí, se inscreva, aperte o sininho, vá na opção todos aí, ajude a gente aí. Está certo? Grande abraço, beijo no coração.